Primeiro a gente vai esmerilhar aqui para poder arrancar o engate da mola. A mola já foi removida. Agora a gente vai esmerilhar aqui a mola para depois poder fechar para engatar. A mola já esmerilhada para poder suportar o engate. Agora com o gás a gente vai fechar a mola para poder dar a rosca certinho. Então, é esquentar a mola, a gente tem que esquentar, mas sem deixar ela muito vermelha, porque se avermelhar você vai tirar o temperamento dela. E aí pode correr o risco de você perder esse pedaço da peça. Então, esquenta ela até o ponto dela dar uma escurecida para poder afrouxar ela um pouquinho, para poder apertar, porque senão ela vai ficar muito mole e você pode perder o material. Um pouquinho de força, você já pressiona ela em alguma superfície plana, ela já vai fechando por si só. E aí, ó. Mais um apertinho só para garantir. Deixa a mola dar uma esfriadinha de... Deixa a mola dar uma esfriada uns três minutinhos, porque senão você pode acabar envergando as dobradiças aqui dela. E aí com um alicatezinho de pressão, você vai procurando a rosca. E vai rosqueando ela. Aí quando você achar, ela vai ficar bem presa assim, depois de fixada. Aí você vai rosqueando no sentido da rosca dela. Agora a gente faz um pequeno buraco, um buraco aqui na esmilhadeira ali, bem aqui assim, para poder soldar, para ter espaço para pingar a solda. Aí vai ficar mais ou menos esse espaço assim, ó. Entre a mola e o engate. Passa só na parte que tem a mola. Porque se passar no engate, você vai prejudicar a peça. E aí você vai ter um espaço certinho para poder soldar ela e a solda pegar bem na mola e no engate. Agora você passa a solda bem nesse espacinho que você abriu na esmilhadeira. Aí você vai ter ela mais ou menos assim, já soldadinha. Bem fixa. Aí caso fique muito grosso a solda, fique muito para fora, você pode passar na esmilhadeira para ficar mais rente. entre a mola e o engate.